Olá amigos! E então agora estamos aqui com a Tia e a Helena, vamos gravar aqui um vídeo, até vai ficar uma luz ambiente especial. Embora seja carnaval, isto faz, fica aqui uma noite romântica. Então comecem já a partilhar, Helena Maior no Facebook, lejinha oficial no Facebook, Instagram e Youtube. E vá balho! Espero que gostem! Vá balho! Faça barulho! 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 Obrigado.